Oi Ney, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que todos sejam bem Estou iniciando mais um vídeo aí no canal, então pra vocês que chegaram agora e não me conhecem Prazer, meu nome é Karol, seja muito bem-vindo, dá bastante like, se inscreve aí no canal Ative o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos que saírem aqui no meu canal Então é isso, acompanha o vídeo e solta a vinheta! Oi Ney, tudo bem? Vou iniciar mais um vídeo aí no canal, hoje é um vídeo de decorações Um vídeo que eu estou trazendo aí, que vocês estão gostando bastante de acompanhar E como todos sabem, estamos na época de festa junina, julina né? Agora na verdade E aí, hoje o tema será festa junina, é a primeira vez que eu trago aqui no canal esse tema Então vou compartilhar com vocês aí um pouquinho Antônio tá aqui atrás, guardando as coisas no carro pra poder a gente partir E é isso, tá? Por aqui ó, tá o Austin aqui na rua soltando pipa com as crianças Davi tá aqui, o Miguel tá, acabou de entrar E o Austin tá aqui com as crianças E Jéssica vai comigo, minha mãe tá aqui, gente Tá todo mundo reunido, na verdade, só que Dependente, gente, hoje É dia do trabalho, tá? Então vou compartilhar com vocês, espero que vocês gostem E partiu pro vídeo Oi! Ó, o Miguel tá aqui ó Esse é o soltando pipa aqui com o Austin O Braddock também está por aqui ó E é isso, agora é partir, vambora Olha se ela tá dirigindo mesmo, é o mesmo modelo ó O mesmo modelo hein Vai tirar o carro pontone, tirar o dele da garagem, vai tirar o meu Ai meu Deus, meu prate Foi, foi Nós chegamos por aqui, gente É que é um sábado anoitecendo Mas o trabalho não para Então chegamos aqui, o material que a gente vai usar tá todo aqui dentro Aí o tapete tá aqui na minha mão Jéssica também tá por aqui, né Jéssica? Oi, né, tudo bem? E aí a gente vai lá dentro agora montar lá a decoração, gente A fecha das coisas estão aqui, dos itens, né Estão aqui Aí aqui tá a escadinha Nem sei se a gente vai usar, mas a gente trouxe Tá? A gente trouxe, se é o cliente for precisar, né Pra colocar lembrancinha E por aqui já começamos A gente liguei o flash pra poder dar uma clareada A Jéssica tá ligando aí o suporte Ligando o suporte, ó Colocando o suporte Isso Tá certo, tá certo? Aham E o bom, gente, desse suporte é que ele é bem fácil de montar Então assim, vocês conseguem montar uma festa bem rapidinho Vocês vão ver só em quanto tempo a gente vai conseguir montar essa decoração Então pra vocês que também gostam de montar decoração, né Mas, quer poupar tempo Esse ferro aqui, gente, é a melhor coisa E com esse cilindro não tem mesa pra poder parafusar É mais rápido ainda Ele tá cru assim, ó Mas a gente vai forrar com as capas Tá? Aí esse daqui, ó É o que vai colocar no painel oval Esse aqui, ó É o que? Quem inventou Essa festa é mais prática É, mas sempre Aqui, Antônio Leva muito tempo, é No aniversário de dois anos de Levi Jéssica levou até um Uma perna daquela mesa Ela teve que ficar minha A minha festa era fundada Aí, ó Olha que praticidade Dois anos de quem, Carol? De Levi Ah, Davi É confundo, gente Aí o tapete Esse aqui é bem fofinho, ó A gente tá usando agora esse aqui Da decoração, né Essa aqui é colorida, né Mas como tem bastante detalhe É, a gente preferiu colocar o vermelho Tá bom Vai Acho que pode colocar até mais um pouquinho pra lá, Jéssica Aqui, gente, ó Que a gente não vai usar escadinha A gente vai levar ela Isso a gente não vai colocar aqui na decoração, tá? Aí a gente tem escadinha na branca E tem marrom também, né, Antônio? É, é verdade Painel sublimado de 1,50 por 1,50 por 1,50 É o tamanho do nosso painel Aqui estão as capas de dois cilindros Minha mãe mesmo que faz as capas, gente Pra quem quiser Ela faz o kit, né Ela vende o kit dos 3PMG Só vocês passarem a metragem daí Da... De quanto mede o cilindro de vocês Porque cada cilindro tem um tamanho Por exemplo, o da minha mãe Ele entra um dentro do outro Tem gente, tem alguns que não entram Tem que vir assim, ó Aberto Então só pode transportar em Kombi Um carro de transporte maior do que um carro Como a gente vem no carro de passeio Então tem que colocar um dentro do outro E olha como é prático Gente, não tô aparecendo Porque eu tô filmando Jéssica gosta de montar assim Né, então por isso que eu tô filmando aqui, tá? E não tô fazendo mais E também é uma festa prática Senão eu tinha trago até a ring light Mas como é, tá os 3 aqui Aí pra gravar fica melhor Se eu filmar Porque minha câmera frontal Não tá, ó Até a minha bateria tá fraca Agora acabou o flash A qualidade vai mudar um pouquinho aí Gente, pra trazer um combo Tem até a lanterna do Antônio ligada aqui Pra você Pra poder ficar melhor pra vocês Não, tô terminando, tá? Deixa ele vir aqui Tá, deixa ele vir Tá Aqui os itens escolhemos dessa cor aqui Amarelo, azul Foi as cores que a cliente pediu Azul, vermelho e amarelo Azul clarinho, né? Aí eu peguei as bandejas Referentes a essas cores aí, ó Ai, gente, ó Bustinho aqui O suporte pro bolo Aí tem bandeja É, tem esse aqui, ó O potinho pra colocar Alguma coisa pirulito O que for em pé Aí tem mais bandeja aqui Aí esse aqui é pra colocar Mais chimelo Aquelas balas E aqui tem alguns itens Pra poder enfeitar aí Do tema festa No arraiar Aqui a fogueirinha Ó, gente A claridade tá muito ruim aqui Mas olha Pra poder mostrar pra vocês Comecei a gravar pra vocês Tava claro, né, gente? Mas com mais escurecer Escurece rápido Por isso que a imagem Não está tão boa Mas não vou deixar De gravar pra vocês Que eu gosto de compartilhar Então Com flash ou sem flash Vou trazer pra vocês aí Vídeo, ó Esse aqui é o telefone É a capinha do meu telefone Coloca aí dentro Aí essa caixa aqui A gente deixa pro cliente, né Se ele quiser Quando terminar Guardar as coisas aqui dentro A gente recolher depois Né? E prontinho, gente Vou mostrar pra vocês aí Aqui o painel Ó, o nosso painel A gente tem dois painéis De festa junina Tem esse aqui Arraiar na roça É, verdade Tem o outro Aí esse daqui É um xadrezinho Deixa eu mostrar pra vocês De perto, ó Tá vendo? É um xadrezinho, ó É um painel No painel oval Gente, essa decoração É a de hoje Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Já vai dando aquele like aí Antes de sair do vídeo Sei que a qualidade do vídeo Tá um pouco ruim, né? É escuro Mas É o que consegui Pra vir pra cá hoje, né? Já cheguei aqui na casa da minha mãe Agora vou encerrar o vídeo por aqui Tá mais claro, né? Meu celular ainda tá descarregando Mas vou encerrar por aqui Não sai do vídeo Sem dar aquele like Pra fortalecer o canal da amiga de vocês Vão lá no meu Instagram CarolMenezes.oficial Então é isso Beijo, beijo, beijo Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau